Vídeo bem rápido aqui com o que diz respeito a recepção de sinal digital. Eu estava com dificuldades aqui para receber os canais na minha TV e porque é o seguinte, eu tenho um vídeo aí, está na descrição, onde eu fiz esse cabo aqui para pegar a rede de sinal digital, sem antena, somente o cabo com cobre, só com uma pontinha de cobre, está aí na descrição o vídeo para você ver melhores detalhes. Beleza, no primeiro dia, no primeiro mês na verdade pegou super bem. Acontece que de uns tempos para cá, eu comecei a ter dificuldade na recepção de sinal e os canais que eu tinha caíram para 6, 5, estava pegando 6 canais na verdade. Então eu pensei, o que dá para melhorar esse sinal aí, né? Vou mostrar para vocês o que ajudou, que fez buscar novamente 12 canais. Olha só, pode até parecer besteira, mas no vídeo que vocês estão vendo aí na descrição era só esse fio esticadinho, até a orientação que eu recebi do meu irmão falou que para funcionar tinha que estar o fio esticadinho. Entre um teste e outro, eu percebi que não é bem assim. Eu imaginei da seguinte forma, uma antena parabólica, por exemplo, né? Que tem aquela tela gigante para quê? Talvez a minha forma de pensar não seja tão acertada assim, mas funcionou para essa questão, né? Eu fiz essa dobra aí no cobre para que tivesse uma ampliação melhor do sinal, né? Ou seja, que pudesse recepcionar melhor o sinal que está no ar. Então se eu deixar só um fio esticado, né? Essa recepção pode ser dificultada, quando uma vez você tem um entrelaçamento aí para receber melhor o sinal. Um exemplo é esse aqui, ó. Essa é a antena do meu vizinho. Você pode ver que ela é... Essas de peixe, né? No entanto, é para receber o sinal digital. E por que ela tem todas essas espinhas ali, né? Provavelmente para ter uma amplitude melhor do sinal. E assim eu fiz e olha só. O sinal lá melhorou. E abriu... É... Mais do dobro do que estava abrindo ultimamente. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi mais uma dica aí. Para ajudar vocês aí na recepção de sinal. Talvez vocês estejam com dificuldade. E seguindo essa dica aí, quem sabe... Isso pode... É... Ajudar vocês, né? Forte abraço e até a próxima. Fui!